Aconteceu de eu ler duas coisas que aparentemente não tinham nada a ver uma com a outra e elas apresentarem para mim dois elementos bem comuns. Eu li na Folha de São Paulo o artigo da Érica Fraga. A bela Érica me diz o seguinte, no Brasil 14 milhões corre o risco de voltar à pobreza. E aí ela lembra uma coisa que eu li em notas minhas que eu achei hoje absolutamente sem querer. Essas notas nesse caderninho velho aqui, caderninho velho aqui, até amarelinho, são notas para que eu pudesse complementar esse livro aqui do Cortez, História da Educação Brasileira. Porque eu parei no governo Lula, eu não fiz o segundo governo Lula e não fiz o governo Dilma. E eu vinha fazendo sempre os capítulos, complementando e parei. E eu tinha tomado notas para fazer esses capítulos desses governos. Mas essas notas aqui eram referentes às questões econômicas. Porque normalmente, quando eu escrevia sobre História da Educação, eu primeiro fazia um bom estudo econômico do desenvolvimento econômico. E mesmo que eu não usasse o texto, ele balizava a minha análise educacional. E aí eu tomei nota. E as notas que eu tomei são notas que se casam perfeitamente com aquilo que a Erika Fraga diz aqui, a partir do comentário dela de um relato do Banco Mundial sobre o Brasil. Agora, agora dá para falar isso que ela falou, mas na época que isso ocorria, não dava para a gente falar. Tanto é que as minhas notas ficaram aqui, e eu nem artigo fiz sobre isso. Por quê? Porque elas implicavam numa crítica ao governo do Lula que não dava para fazer. Sabe aquela história de você viver um momento onde está todo mundo eufórico com o governo Lula, e qualquer crítica que você fizesse soava como sendo uma coisa descabida, ou então alguma relação com empurrar a direita. Sabe aquela... E você acaba desanimando, você fala assim, ah, não adianta falar isso, só vai me dar dor de cabeça. Mas agora está desanuviando as coisas. Está desanuviando. A gente consegue enxergar mais e consegue ver espaço para a gente falar isso que está aqui. Estão nas minhas notas e estão aqui no artigo da Erika Fraga. É que ela mostra nesse artigo, aliás, baseada no Banco Mundial, que nós estamos voltando a ter miseráveis, mas no período que nós saímos, tiramos uma boa parte da população da miséria, nós não fizemos isso só por conta da política social do Lula. Por exemplo, a questão do Bolsa Família. O Bolsa Família, ele reduziu da redução da miséria, ele é responsável por 33% da redução da miséria. Mas os outros 54% e os outros 13% são devidos a outros fatores. 13% devido ao nosso crescimento, mais 54% da saída da miséria foi devido a preços de commodities. Ou seja, nós tivemos sorte nesse período de pegar um período onde, junto com a Bolsa Família, teve uma alta de procura das mercadorias que nós, como produtores desses produtos, tínhamos na mão. Então, você veja que Fernando Henrique Carlos tinha um pouco lá de razão, ou talvez até muita razão, quando ele dizia que o governo Lula tinha o seu êxito, não pelas políticas do governo Lula, mas por relações exteriores, por uma questão do mercado mundial. Quer dizer, Lula reduziu a pobreza, da redução da pobreza, 33% é devido à política dele. Mas 54% é devido ao fato das commodities pedidas pelo mundo nesse momento, de 2003 a 2004, 2005, até 2014, foi o fato das commodities que nós oferecíamos terem procura. E dos preços delas estarem bons para nós. E da concorrência estar boa para nós. E é interessante notar que o Banco Mundial mostra, então, portanto, só 13% é crescimento interno, 54% é sorte por conta das nossas commodities calhadas e entrar no mercado exterior. Então, a gente continua sendo, de certo modo, aquele país lá do Brasil colônia, quando a gente estudava na escola, o Brasil fornece matéria-prima, mas não tem indústria produzindo. Ou seja, nós fornecemos muita coisa nesse período. Nós tivemos petróleo, nós tivemos arroz, tivemos feijão, aquelas coisas de sempre. Mas nós não colocamos no mercado coisas produzidas pelo nosso crescimento. nós não tiramos da miséria as pessoas por conta do nosso crescimento. Só 13% saiu da miséria por conta do nosso crescimento. Ou seja, a política doméstica nossa não é o elemento chave para nós termos tirado tanta gente da miséria nesse período. Mas simplesmente a nossa produção agrícola, nossa produção de petróleo, aquilo no qual nós somos reconhecidos como país colônia, desde Cabral. E isso mostra que o Fernando Henrique dizia alguma coisa certa. O governo Lula foi um governo melhor do que o meu porque teve sorte em relação ao mercado externo. É claro que o Fernando Henrique não tem razão no total ao dizer isso. Mas ele não está de todo errado. E as notas que eu tenho aqui no meu caderninho aqui desse período confirmam isso. Eu também estava anotando essas coisas. Só que esqueci. E agora, com o artigo dela, confirma as notas que eu estava tomando e explica muito bem o porquê que nós entramos numa derrocada. Quando passou o ciclo das nossas commodities entrarem bem por conta de uma situação exterior, nós tivemos de novo uma dificuldade de andar pelas próprias pernas, não crescemos e ainda por cima fizermos uma política monetária de favorecimento dos juros, o que fez a nossa economia entrar em recessão. Entendeu? É gozado a gente notar isso porque certas coisas que a gente sabe que está acontecendo mas a gente acaba não falando. A gente acaba não falando porque a gente vê que não ia não ia adiantar nada, só ia revoltar as pessoas e depois um certo tempo a gente não só acaba falando mas acaba falando como sendo uma obviedade. Isso que eu estou dizendo agora é uma obviedade. Está aí todos os economistas estão reconhecendo e nós estamos estagnados na verdade há 40 anos. talvez a gente precise talvez a gente precise tomar esse período como lição para que se por acaso a gente voltar a ter um boom de consumo de novo a gente não perca de novo o rumo que o Brasil é muito rico então qualquer movimento exterior de possibilidade de a gente pôr as nossas commodities no mercado a gente põe e pronto já começa de novo a achar que nós nos desenvolvemos mas nós não nos desenvolvemos a nossa política doméstica social é responsável só por 33% da saída da miséria e o nosso crescimento só por 13% da saída da miséria o resto é toda uma grande sorte de o mercado externo ter sido favorável por nós nesse período 54% nós deveríamos ficar atento porque vai que a gente pega um embalo aí outra vez na mesma situação do mercado externo nos favorecer e a gente acreditar que está fazendo de fato uma economia doméstica boa quando não não está e foi exatamente isso que nós fizemos durante todo esse tempo nós não estávamos fazendo uma política doméstica sólida para crescer agora você pode me dizer ah bom então agora vamos crescer né que agora vamos ter uma política econômica diferente não não gente nós vamos ter uma política econômica agora pior porque esta política econômica na qual nós só crescemos 13% ela podia até ser ruim porque nós tínhamos a constituição de 88 protegendo os trabalhadores e nos protegendo todos nós agora do jeito que o Guedes está fazendo nós vamos fazer uma política neoliberal que é pior do que essa que nós implementamos agora sem a cobertura social sem carteira de trabalho protetora e sem previdência protetora então pode vir agora uma crise de estagnação com perversidade para quem está indo para a miséria é isso gente é isso deem like por favor não deixem de comentar trazer questões usem disso para instrumento daqui a pouco eu volto